E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic, Survival galera, voltei, vocês estão pedindo pra me postar aí, eu voltei, vou voltar com tudo com a série aí, mas eu também preciso de um feedback maneiro de vocês né galera, eu preciso que vocês divulguem o vídeo pro amigo de vocês, que vocês largue o like aí, dá essa música, Larga o like, marca aquele sininho lá, beleza? Vamos aí? Galera, olha essa foto, que foto irada, top demais, mas o importante mesmo galera, é essa daqui, a mensagem que eles colocaram aqui, vamos lá, vamos ver aqui, beleza, traduzir aqui, meio complicada a tradução. Oi pessoal, nós estamos avisando que qualquer violação de integridade de cliente app recurso de fraude pode levar a erros e perda de progresso completo da conta do jogo, sem qualquer possibilidade de recuperação, recomendamos que você use somente o cliente oficial do jogo e jogar bastante. Cara, a mesma coisa que o Last Day fez, eles estão fazendo agora tá galera, eles estão fazendo agora, entendeu? Então você fica esperto aí tá galera, se você utiliza alguma coisa diferente aí no jogo aí, um mod, um APK, sei lá galera, valeu? Fique esperto aí que vocês podem perder o progresso de vocês, tá galera? Eles estão investindo pesado nisso daí, ao invés de investir no Multiplay, claro que tem que investir nisso daí também, entendeu? Pra todo mundo jogar de igual pra igual, beleza? Eu tô deixando um recadinho pra vocês aí, pra vocês ficarem esperto aí, se alguém estiver fazendo, que pare antes que seja tarde demais, tá galera? E vamos que vamos, vamos pro nosso vídeo aí galera, vamos entrar na nossa base lá e vamos ver como é que tá a nossa base, tá galera? Vamos ver como é que tá a nossa base aí, beleza? Show de bola, vamos lá, vocês viram a quantidade de jogos que eu tenho ali galera? Tô estudando os jogos ali, pra poder trazer pra vocês aí, beleza? Vamos lá, esperar completar aqui, que demora pra caraca. Chegou aí cara, na nossa base aí, beleza? Vamos pegar esses itens aqui galera, esses itens grátis, cadê aqui ó? Vamos receber, vamos receber, porque senão não volta, tá galera? Vamos ver, vamos botar onde é que é essa água aqui? Essa água, acho que a gente não vai beber água não, mas vamos comer essa sardinha aqui cara. Vamos comer essa sardinha aqui, beleza? Show de bola. Aqui nós estamos com a pá, né galera? Nós estamos no nível 54, nós recebemos muito rápido de nível e depois descemos muito rápido também, porque eu dei aquela paradinha, né galera? Dei aquela paradinha, vocês sabem né? Tubarão deu uma vacilada aí, vamos ver se a gente consegue pegar um pratinho aqui de comida aqui, pra gente poder colocar direito aqui, vamos ver essa parada aqui ó, ó, tem bambu aqui, show de bola, tem madeira, vamos colocar madeira aqui ó, não tem resultado nenhum. Vamos lá, o que que tem aqui galera? O que que tem aqui? Vamos ver aqui, aqui, tem essa paradinha aqui. Vamos lá, vamos ver nossa base aqui, vamos organizar ela de novo, tá galera? Vamos organizar ela de novo pra poder dar, dar uma moralzinha né cara? Dar uma moralzinha aí pra gente poder evoluir ela de novo. Eu tava fera no jogo, agora já me perdi no jogo, tá galera? Então, repara não que a gente vai de boa aqui e vamos melhorando e vai dando dica aí pro tubarão, valeu galera? Vai dando dica aí pro tubarão, pro tubarão... Vai dando dica aí pro tubarão, tá galera? Agita aí, valeu? Aqui não dá, vamos botar aqui, beleza? Show, bota pra cá, bota pra cá... E aqui eu não sei cara, essas paradas aqui ó... Ah, vamos jogar aqui mesmo, depois eu organizo essa parada aqui, beleza galera? Vamos ver aqui ó, aqui tem roupa galera, aqui tem roupa... Caraca, tô surrado de roupa galera, vamos equipar aqui? Não, tô equipado já com uma parada ali, vamos equipar aqui... Equipado também... O que eu quero não tem, que é a porcaria da blusa, mas vamos ficar sem blusa mesmo... Entendeu? Depois eu vou pegar, vou fabricar ali de boa aqui... Vamos ver aqui, tem que fazer aquelas pedras aí, vamos pegar pedra aqui galera... Vamos pegar 20 pedras aqui, beleza, show de bola, já bota pra fazer aqui... Já bota pra fazer aqui... Beleza, show... Aí sim... Aqui tem bastante pedra também, e aqui tem o que galera? Aqui tem o que... Vamos pegar isso aqui... Vamos botar ela pra aquela máquina de costura lá, tá? Vamos fazendo as paradas aqui de boa aqui ó galera... Isso aí, pano aqui... E aqui a gente precisa as paradas aqui né... Vamos ver o que precisa aqui ó... Eu não tenho nenhum desses, eu tenho que ir farmar tá galera? Tenho que ir farmar... Vamos ver essa parada de abacaxi aqui... Vamos botar essa parada de abacaxi aqui ó galera ó... Porque tem bastante item aqui ó... Joga pra cá, beleza... Pega o abacaxi pra cá... E a gente vai colocando aqui galera... A parada de abacaxi aqui... Cadê? Bota abacaxi aqui... Não dá pra fazer abacaxi né... Aqui não dá pra fazer abacaxi... E ela safada... Toma... Toma... E toma... Rapaz, como que ele tem pra gente aqui? Ela tá de sacanagem... Não vai ficar aí galera... Vai ficar aí... Vamos ver essa parada aí ó... Tá maneiro... Galera... Eu não vou invadir nada agora tá... Só tô... Ajeitando nossa cachanga aqui... Beleza? Pra poder ficar top galera... Pra poder ficar top aqui... A gente precisa de couro... O abacaxi a gente bota onde cara? Agora esquecendo de botar abacaxi... Entendeu? Ah tá... Aqui a gente bota abacaxi... Tá vendo aí? Bota abacaxi... Mas não tem combustível galera... Não tem combustível... A gente tem que pegar e farmar madeira ali... Ou bambu... Pra poder... Fazer uma parada maneira né... Fazer uma parada maneira... Vamos jogar pra cá... Beleza... Show... Joga essa comidinha aqui ó... Joga abacaxi pra cá... Beleza... Estão bem na fita aí ó... Vamos jogar água pra lá galera... Vamos jogar água pra cá... Aqui são as nossas armas né... Aqui são as nossas armas... Aqui são as latas... Vamos abrir esse caixote aqui galera... Vamos pegar esse caixote... Esse aqui é um caixote que ficou bugado aqui galera... Vamos ver isso aqui ó... Ô moleque... Olha isso... Bereta... Beretinha pro papai... Beretinha... Pro papai... Porra... Zeradinha galera... Zeradinha... Top demais ó... Top demais... Vamos jogar aqui... Beleza... Show de bola... E vamos ver aqui... Pedra... Pedra... A gente tem que fazer nossa base né... Quem quer o vídeo de base aí galera... Quem quer um vídeo de base aí... Deixa no comentário aí... Valeu galera... É um vídeo de base... Eu não tava querendo tirar essas paradas na minha base não... Tá galera... Queria deixar essas paradas aqui na base aqui... Beleza... Mas vamos pegar esses bambuzinhos aqui cara... Por que... Esses bambuzinhos aqui... Que a gente vai usar as paradas pra fazer fazer aqui ó galera... Pra fazer o seguinte galera... Eu vou invadir aqui a... Nível 1 aqui... Pra poder pegar bambu... E... E tronco de palmeira... Tá galera... Pra poder fazer nossas paradinhas aqui... Vamos lá galera... Vamos lá... Nível 1... Mas eu queria trazer pra vocês aquela novidade ali... Que eles postaram tá... Então a galera tem que tomar cuidado aí... Pra não ter problema... E depois não reclamar... Valeu... Então vamos lá... Vamos botar um correio aqui... E vamos que vamos... Que aqui vai ser insanidade... Aqui vai ser carne de pescoço... Moleque... Aí sim garoto... Aí sim... Beleza... Show... Bota o entrar aqui... E vamos ver qual vai ser tá... Vamos ver qual vai ser ali... Tempo vivo... 20 dias também... Não tava jogando galera... Tem que ficar esse tempo vivo né... Aí é top... Vamos lá... Vamos lá... Vamos pegando as paradinhas por aqui galera... Tudo tem direito aqui... A gente vai pegando aqui... Pega fruta aqui... Beleza... Show de bola... Pega bambu... Aquele esquema que eu falei pra vocês galera... Sempre pela ribeiradinha... Sempre pela ribeiradinha... E matando aquelas paradinhas ali... Valeu galera... Vamos matando ali... Pra gente gastar pouco... Matando ele a gente gasta pouco... Tá galera... Show... Aí veio pequenininho aqui... Já tomou duas aqui... Já era... Já foi de ralo... Beleza... Tem sempre que pegar ele pelas costas... Tá galera... Pra economizar arma... Sempre quando você tiver... No começo do jogo... Cara... Isso é muito importante... Beleza... Subimos de nível aí... Nível 55... Show de bola... Ó... Vamos pegar esse miudinho aqui... Ó... Show... Aí sim garota... Aí sim... Ó... Moleque... Vamos pegar esse outro aqui... Tá um pouquinho distante... Né... A gente já sapeca eles aí... Ó... Beleza... Show... Tem outra ali... Ih... Moleque... Vai pegando a mãe aí... Galera... Você que tá começando no jogo aí... Não tá sabendo... Vai pegando a mãe aí... Ó... Uma porrada só... A gente mata eles... Essa é a estratégia aí... E não vale a pena você ir na 2... Na 3 não... Cara... Na... Na 1 mesmo... Dá pra vocês tirarem onda de vocês... Tá galera... Beleza... Show... Show... Arrebenta ele na mão... Arrebenta ele na mão... Isso aí... Ó... Rapá... Pega ele aí... Ah... Moleque... Sapeca ele... Beleza... Show... Vamos comer aqui... Galera... Vamos comer... Porque nós ficamos prejudicados aqui... Tá... 100%... Beleza... Show... Depois a gente pega essas paratodinhas... Desses putas aí... Galera... O objetivo agora aqui... É matar todo mundo aqui... E depois só ficar no farm... Tá galera... Só ficar no farm aqui... O começo é assim mesmo... Beleza... Show... Ah... O granul viu a gente... Cara... Pra mim não ia ver... Ia dar pra poder levar de boa... Tá... Já matamos ele... Vamos pegar outro aqui... Vamos pegar outro aqui... Tomara que seja o pequeno... O grande aliás... Logo aqui... Pera aí... Pega por aqui... Show... Ah... Não viu a gente... Não viu a gente... Tá bonito... Não viu a gente... Tomara que o de lá não vê também... Beleza... Show... Rapaz... Ele viu ali... Beleza... Tá... Matamos todo mundo... Já... Acho que matamos todo mundo... Galera... Já matamos todo mundo aqui... Que a 1 é muito fácil... Galera... A 1 é muito fácil... Valeu... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí... Atividade... Tá galera... Tamo junto aí... Um abração... Fui...